Pato Branco sediou a 30ª edição do Jococara, onde estima-se que estiveram na cidade para os Jogos contabilistas de todo o Paraná. O evento, que é organizado pela Federação dos Contabilistas do Paraná, FECOPARA, com apoio de 17 sindicatos dos contabilistas filiados, já é parte do calendário esportivo do Estado e é considerado um dos maiores do país envolvendo profissionais liberais. Esta edição aqui em Pato Branco teve a participação de mais de 650 profissionais contábeis, disputando 26 modalidades, com a participação de homens e mulheres de diferentes idades. Pato Branco nos acolheu, fizeram os Jogos aí com 25 dias, parabéns para a comunidade, parabéns para o prefeito, parabéns para o presidente de Pato Branco, todos se envolveram, sabe? E os resultados são esses aí, positivos, todo mundo com harmonia, confraternizando, muito bom mesmo. A organização dos Jogos em Pato Branco foi um grande desafio porque esta edição deveria ter acontecido em União da Vitória e apenas ano que vem aqui na cidade. Mas com as cheias do Rio Iguaçu e o estado de calamidade pública em União da Vitória, Pato Branco foi desafiado a realizar os Jogos. Aceitou, organizando o evento em menos de 30 dias. Estavam programados para novembro de 2024, mas com o apoio aqui da Prefeitura Municipal de Pato Branco, com o apoio do Departamento de Esportes, toda a equipe do Departamento de Esportes da Prefeitura. A primeira coisa também que a gente foi ver é a disponibilidade de hotéis, que esse pessoal que vem de fora, todos os contadores, ficam todos hospedados em hotéis. Então são mais de 800 contadores, mais os familiares que vieram. Então a gente acredita que passou longe de mil pessoas e a nossa capacidade hoteleira, a estrutura da cidade nos permitiu que a gente realizasse esses Jogos. Nos quatro dias de Jogos, aconteceram as modalidades de atletismo, beat tênis, futebol suíço, natação e vôlei de areia. Entre os atletas, Davi Jorge, de Ponta Grossa, campeão de sinuca da competição este ano. E já por oito anos invicto, Davi elogiou a estrutura de Pato Branco e a organização dos Jogos. Eu acho que foi espetacular, tem que tirar o chapéu para Pato Branco, porque em 20, 25 dias você organizar uns Jogos, eu me lembro acho que em 2014 nós fizemos em Ponta Grossa, ficamos um ano trabalhando em cima, em cima e mesmo assim não sai alguma coisa. Agora os caras tem que tirar o chapéu. Entre atletas e familiares, organização, arbitragem dos Jogos, Pato Branco recebeu mais de 3 mil pessoas para o evento esportivo. A rede hoteleira do município praticamente lotou seus leitos ocupados pelos participantes dos Jogos nos quatro dias do evento.